É, pra quem conhece o Simple, neste momento deve ter pensado que ele ia matar todos, né? Mas nem sempre foi assim. Tá cansado de jogar CSGO sem skins legais? Eu e a equipe do Keydrop preparamos algo bem legal pra vocês. Nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Esse cara, sinceramente, é fora do comum. E aí O que é isso? Com certeza poucas pessoas notaram o que ele fez, mas ele fez uma jogada muito inteligente que fez muita diferença nesse round. Algumas pessoas, claro que vai comentar que o que adiantou sabendo que ele não ganhou o round. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês. E bom, no vídeo de hoje eu decidi comentar um pouco sobre Simple. Para quem não conhece o Simple, é um dos melhores jogadores de CSGO. Disputou vários e vários campeonatos, né? E vocês curtiram bastante essas temáticas de vídeos e eu decidi trazer mais um conteúdo relacionado, beleza? Então, basicamente, deixa o like, se inscreva no canal, vou ver aqui se vocês estiverem gostando desse tipo de conteúdo, posso trazer demais pessoas e etc, entendeu? E eu quero ver se vocês vão estar ligados nesse tipo de conteúdo, se vocês comentaram nos segundos anteriores, qual foi a jogada dele, o que o Simple fez, do jeito que ele pensou, certo? Comenta aí que é muito importante, deixa o like aí e vamos lá para mais coisas aí que vem no vídeo sobre o Simple. E eu quero saber de vocês, comentem aí abaixo de onde os senhores conhecem o Simple. De onde que você conheceu? Ah, eu conheci o da Live, ah, eu conheci ele de ver no campeonato. Comenta aí que eu quero saber. O que você conheceu? Ah, eu conheci ele de ver no campeonato. O que você conheceu? Ah, eu conheci ele de ver no campeonato. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Quem é o Fallen perto dessa máquina? O que é isso? 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 O que é isso?